Não dá água! Gente... Que cheiro! Nossa senhora, nossa! Mariana! Olha onde está a água lá... está aqui! Que cheiro a cabeceira! Olha, essa aqui a gente faz... a água está subindo ainda mais... a gente precisa... A água já está aqui... A hora que a gente abrir a porta ela vai entrar toda não vai? Mas assim... vai! Vai dar tudo certo... não se preocupe... eu estou filmando só para a gente saber. É pior ainda. Olha, tudo bem que te amo. Chuchuca, vamos! Meu bebê... A cozinha... a gente... cativeiro... Olha... Olha... Estou vendo as cadeiras... não parece... Olha... Parece mais nada... Cadê a piscina, galera? Olha... A piscina... É um cenário de guerra mesmo... parece um tsunami mesmo... É um cenário de guerra mesmo... É um cenário de guerra mesmo... É um cenário de guerra mesmo... really... Olha o a cena de guerra mesmo... aqui até onde foi a água pelo amor de Deus aqui meu carro os carros deram pane, abriram as janelas tem vários com a janela aberta esse aqui ainda tomou um banco que veio, bateu nele o meu ficou quietinho ali, mas não sei se o livro está aberto, não sei nada olha, vou passarressa na sua mão uau as notarras as notarras se considerarem mais as not którą nas ruas as not